E aí turma, tudo bem? Aqui é a Babi que tá falando, tá? E novamente com mais um sorteio mais antes, o de sempre, né gente? Eu sempre peço que vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho também, você que é novo, pra você fazer parte do acervo do seu Zé no YouTube, tá bom? Então pessoal, eu tô com um sorteio aqui novamente, mais uma vez. Só que dessa vez, turma, é com as guias dos pretos velhos, ó, lindíssimas, tá? Essas guias aqui são de preto velho, olha só que lindo, gente, esse detalhe aqui. Olha, muito bem feita, tá? Minha amiga que faz. Quem quiser uma informação sobre a pessoa que faz as guias, entra em contato comigo em box, tá bom? Ainda mais se for daqui de onde eu moro, é super recomendada, tá? Lindas as guias de preto velho, eu quero sortear essas duas guias, isso mesmo, galera, tem duas guias aqui, tá bom? O pessoal que participou da guia do malandro, né, que teve anteriormente, participa também, ó, tem duas agora, é o dobro, tá? Pra não ser injusta com ninguém e alguém ficar de fora aí, poder ter ganhado uma pessoa a mais, né? Então tá, pessoal, a única regra pra participar, a única regra pra participar do sorteio, eu vou pedir para que você escreva a hashtag Adorei as Elmas, tem que escrever a hashtag Adorei as Elmas, tá? O sorteio é automático num site confiável, tá bom? Você pode escrever quantas vezes você quiser, mas quem for pra ser sorteado vai ser. Então tá aqui, ó, tá? Eu mando pra sua casa, tá bom? Então, pessoal, essas duas guias aqui são praticamente que de proteção, tá? Você pode usar onde você quiser, da forma como você bem entende, tá? Quem sabe que é uma guia de proteção vai entender o que eu tô falando, e quem não sabe, tem um vídeo meu explicando o que é guia de proteção. Então, pessoal, só isso que eu peço pra vocês, escreva a hashtag Adorei as Elmas, pra gente fechar um mês com um sorteio muito especial com as guias dos pretos velhos, tá? Eu mando pra sua casa, tá bom? Assim como eu fiz com o rapaz que ganhou a guia do malandro, tá? Eu faço com você que vai ganhar essa guia aqui, você não vai pagar nada, não fique preocupado com isso. Eu vou mandar diretamente pra sua casa. Em relação ao envio, pessoal, tem gente que fica em dúvida, eu vou explicar como que eu vou fazer e passar o meu contato, né, para o ganhador, no vídeo que eu vou estar, de fato, dando o resultado do sorteio. Então, por isso, no momento, você só tem a necessidade de escrever. Você que quer participar do sorteio, escreve a hashtag Adorei as Elmas, tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu pretendo sortear essas guias na segunda-feira, claro, né, tudo a ver, pertinente, né, ao Dia das Elmas dos nossos pretos velhos de Umbanda. E, pessoal, eu vou deixando um grande axé a todos vocês, hashtag Adorei as Elmas. Até o próximo vídeo.